O dia, Mario e seus amigos estavam criando um novo mundo, porque eles estavam jogando Minecraft. Esse mundo era Mario-lândia. Claramente. Mas, alguém não gostou do botão nome, Mario-lândia? E aí, gente? Esse alguém era o Wario. Tu devia se chamar Wario-lândia. É minha lenda. Mas o Wario-lândia... Como assim é Wario-lândia? A gente vai pagar processo. É Wario-lândia agora. Não, não vem com essa, Luigi. Não tem o que dizer que sim. Olha o Wario-lândia agora. Sai daqui. Olha aqui, cai dentro. Três estoques, então vamo... Ai, gente. Eu tenho um nome que vai ser ótimo pra todo mundo. Eu não preciso poder resolver problemas acharam. Ó, saca só. O nome desse mundo vai ser... Pit-lândia. Ai... Pit-lândia, beleza. Ai... Ai... Dá um. Vem, avisa o Bowser. Apareceu e começou a tacar o Mario-lândia. Eu tô quase. Ai... 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 Nunca mais como feijoada no domingo. Ai... Ai... Mario-lândia. 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 Pit-lândia. Ai... 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 Ixi. Que que é? A gente não pode fazer. A gente não tem que ficar discutindo o sobrenome. Enquanto tem um pãozor tacando essa merda aqui. Para com essa merda. Concordo. Concordo. Eu também concordo. Ai... Eu não concordo, mas tá tudo bem. É... Tô querendo. Eu não concordo com nada, essa porra. Tira esse pintorreiro do meu lado. Mario, todo mundo concordou porque eu falei que sim. Tô foda-se. Imediatamente. Mas será que Mario e Zafanel conseguiram derrotar o Bowser? A gente... Pera que sim, né? O planeta de Mario não tinha começado. Vamos ver o que vai dar. Vai dar muita merda. Tchauzinho. SGP orgulhosamente apresenta... Mario... Ah, caralho. Não apareceu o título. Ai, agora sim. Mario Party 2. A live de aniversário. Versão brasileira. Gota trágica. São Paulo. Bruh. Bruh. Ah, meus pais. Bem-vindos ao barulhão. Agora, por favor, a nossa vestima. Eu esconderei. Agora, vai pro interior, sôor. Bora lá. Para lá. Arason, vocês tem que escolher os personagens aí. Buenço. Olha isso aqui. Beleza, valeu mãozinha. Vai todo mundo se quer que aí? Então, bora lá, sô. A gente tá correndo mais que o Sonic. Terra do Oeste. Eu tô feio com isso aqui, eu tô zoado. Beleza, sou. Aqui somos o interior. Beleza, sou. Achei maravilhoso. Eu vou falar como as máquinas que do trem funcionam, isso aí. Você tem que começar a lutar, foda-se, isso aí. Chegaram o bandido do Oeste, pessoal. Ah, eu como tataruga na janta, tá tudo bem. Wari, olha o tamanho dessa tataruga aqui, isso daqui deve dar pra uma semana. Eu como na janta, não importa mais. E tem a Golden Gun. E o no... Que surpresa. A Luigi é sempre o segundo. O Luigi, menos, né? Bom, eu vou explicar pra quem não entende. Isso daqui é um jogo de tabuleira, a gente vai jogar por cada rodada e depois tem um minigame onde a gente se bate. É basicamente isso. Então vamos lá, vamos começar. Não deu pra ouvir nada. Como assim? Deu pra ouvir? O que que tá acontecendo? Tá cortando, meu amigo? Ou o macaco é surdo? O macaco é surdo. Cada um por vez e depois tem um minigame onde a gente se bate, entendeu? Ah, aí eu gostei. Pronto, conquistamos o macaco, já era. Já temos o amigo, né? Tá. Conquistamos o macaco. Passa a puta com o meu nariz. Que isso, irmão? Dá o nariz, irmão. Esse negócio aqui. Ah, é... Bolas? 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 Ah, não. Bolas não, bola não. Bolas? Bolas? Você tem que jogar esse jogo de bolas. Eu não tô conseguindo cada vez mais. Droga. Droga. Ok. Quebrando um pouquinho o personagem, isso daqui vai provavelmente acabar em um draw. Vai não, vai não, vai não. Vai não. Vai não. Uh, 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 uh. Encostei sua pola na minha pola e minha pola é maior. Ai, é da minha frente! O Mario acabou de mandar uma mensagem falando que ele caiu na lava, mas ele tá bem. Morreu, mas passa bem, tá ligado? Eita! 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 Finish! Todo mundo! Todo mundo empatou, menos o Mario. Todo mundo tá com medo de encostar nas minhas bolas. Mario! Eu achei que seu Luigi tinha passado reto. Ele é pobre, ele não tem dinheiro suficiente. Ah, mas agora ele ganhou um break, ó. Olha o break aí vindo na live, ó. Give me a break. Pare o trem e ganhe um item. Peguei na sorte do pai aqui, ó. Eu falei, mano. A sorte do cara é bom! Se caiu no Bowser Jr., eu errei muito, tá? É que o Luigi é... A mira tá ruim, mas só o RNG que é bom, né? Vai, macaco! Ah... Ah... Fui... Ah... Dez! Dois, dez! Dez, cinco, três... Eu precisei carregar o quê? Oi, macaco. Tudo bom? Como estamos à vida na floresta? Isso é... Perfeito! Isso, estamos no Brasil. Pode roubar mesmo. Quem que você quer? Esse Luigi já tem item demais! Isso, rouba do pobre. Isso mesmo. Gosta. Minha vez de pegar o buzão! Sai da frente, palhaço! Ô, louco! Luíde, está bem? Ok! Go! Sejudo! Tom! Sejudo! Eu entendi! Não, mas vou saber! Acuare! Aí, azul! Ih, a caminhada! Luíde! Luíde! Eu perdi o irmão de novo! Ai, verde! Verde é a cor do Luigi! Ai, que saudade! Que saudade! Ai, azul! Puxa preto aí! Não me chamam de plataforma à toa! Ai, azul! Azul! Quem não perdeu a plataforma é o Wario! Ele só ganhou porque... Não, ele só ganhou porque ele ocupava todo o espaço do negócio! Claramente! Ah, agora apelou pra Godofobia, é? Eu não apelei pra nada! Você que apelou! Não começa! Não começa! Carregando aqui de novo! Não, não, não! Calma aí! Calma aí! Um... 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 Eu te entrei! Bem-vindo! Você quer comprar um item? Temos cogumelos e... Quero que você goste! Tá! Grosso! Grosso demais, esse cara! Eu te paguei aí! Não sou grosso, não! Eu te paguei aí! Tudo muito rápido, tudo muito saudável! É! Até você paguei aí! E você caiu com a sua morte! Eu... Eu... Eu tô nervoso, bro! Não, não, não! Não! Não, 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 não! Ai, meu irmão! Ai, de novo! Opa! Ah, filha de uma puta! Não! Não, não, não! Morro em Deus! Ah, cogumelo! De novo cogumelo! Eu odeio cogumelo! Melhor do que o basuninho! Que ruim! Come aí! Tumba! Tumba! Ah, eu tô cá! Você quer convidar todo mundo pra tomar o leite de suu? Naí! É claro que sim! Ah, que bom! Tô todo mundo pra tomar o leite de suu! Vem cá! Todo mundo tomando o leite de suu! Ah, leite? Leite? Ah, isso! Leite de suu pra todo mundo! Todo mundo tomando o leite? Eu tô tomando a costa! Não! Tumba! Que leite esquisito, né, brother? Tumba! Tumba! Pera! Eu trouxe todo mundo! Ah! Sim! Valeu, macaco! Valeu! Tudo bem! Tinha gente que tava mais longe! Não seja burro! Não foi burrice! Foi estratégia premeditada! É, não foi burrice! Foi macacice! Ih, rola-col? O que que é isso? O que que é uma rola-col? O que que é isso, Mario? O que é isso, Mario? O que é isso? Você chutou, Mario! Nem vem! Eu sei que você chutou! Eu não chutei nada! Você chutou! A única coisa que eu chutei é só a bunda em matemática! Ah, lá vai ele, ó! Lá vai ele! Lá vai ele! Eu vou passar no Toad só pra falar oi! Oi, Toad! Ah! Ai, muito ruim! Vou passar meu dinheiro, Spy! Pabri! 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 É tudo corte do meu plano! Só espere! Só espere! Só espere! Quando vocês tomarem o UpBank e quebrar o Shield, aí você vai cair com o plano do gatão! Luz é quebrado! Ah! Ai! De novo! Vai pra baixo, macaco! Você andou uma só! Ah! Eu desisto! Quem trouxe o macaco? É! Mas eu tô cheio de moeda agora! Mas vai comprar o que? Leite? Vou olhar pra ele! Então, na hora que o Wariu olhar... Hello! Hello! Ei! Ei, oi! Olha o macaco ali, olha pro macaco! Todo mundo olhando pro macaco! Esse Block Conde é muito zoado! Ai! Ei, Luigi! Ai, Luigi! Ai, Luigi! Ai, Luigi! Ai, Luigi! Ai, Luigi! Que aluno que eu ia! Ai, que... Oh, oh! Não, não beija não, oh! Ah, filha da puta! Corno! Corno! Oi, galera! Me ajuda! Vai, macaco! Vai! Qualquer lado! Você é randômico! Vai! Não! Ele virou depois! Dois! Oh, no! Realmente, não... Não dá pra ficar sem olhar pro Wariu, né? E qual é que é? Olha aí pra minha boca, velho! É, oh! Olha o trem aí, olha o trem! Cuidado com o trem, ó! Olha o trem! Peewee! Ah! Ah! Tão! Oiê! Pedi! Oiê! Oiê! Dois! 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 Tá bom! Dá pra confiar, dá pra confiar! Aí, ó! Faz o Bowser Jr. no tremzinho, mano! Uiêê! 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 Um, dois, três! Ah, troca! Donkey Kong Bila... É... Bila... É... É... Comer esse negócio aqui, vai! Eu vou... Aqui, ó! Morango! Eu pego... Boa, boa, boa! Boa, boa! Vai, macaco! Eu tô tentando! O bolo! O bolo! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Por que eu não consigo? Vai, macaco! Por que que eu trouxe o macaco? Vai, vai, vai! Ei, empate! Todo mundo é ruim! Eu tô assim! Eu tenho, pô. Quer saber? Foda-se. O Luigi pensou, se ele não vai ter dinheiro, ele vai ter espaço. Vou andar pra... É, não andou tanto assim, não. É, não andou tanto, não. Foi só 10. Já que todo mundo usou, eu também vou. E o Luigi acabou de buscar meu merda, né? Caramba, instantâneo. Nossa, o Aryo tá incrível, o Aryo tá incrível. Olha lá da batalha. 88 moedas na roda. Quem perder, vai ficar me devendo. Ei! Meu favorito! Oh, no! Meu Deus, que game design é esse? É só na hora da sorte, meu favorito. É só o machão? Eu acho que eu vou no branco, que o branco é da paz, né? Acho que não vai explodir, não. Uh! Ok, 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 ok. Roxo! Ei, Rosa! Eu acho que você é rosa, hein, Mário. É roca. Eu fendei meu irmão de novo. Agora eu tô na mão no DK. Fifty, fifty, galera. Fifty, fifty. Que aí, o Fifty, Fifty. E o Fifty, Fifty. Vermelho, porque ninguém vai querer ir nesse. Ah! Uh! Passou. Legal, eu tô no hotel. A pressão é o equivalente de desarmar bomba, velho. De um moralzinho. Luigi, não tem o rosa. Errou, errou, errou. E? Eita! 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 Eu perdi o meu irmão de novo. Eu vou amar ele aqui, ó. Ah! O que que você fez aí, DK? Eu vou pensar... Ah, ó. O dono da live é o Danilo Rosa, então Danilo Rosa. Uh! Vai lá, Otório. Mano, esse jogo é a definição da ansiedade, cara. Então! Ah, tá. Erra o seu bosta. Que droga. Mano, se rolar a Carmista Antônio vai ser muito engraçado. Verde. Oh, não! Ah! 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 Eu perdi porque eu peguei tua cor, Luigi. Ah, valeu teu dinheiro. Não ganhei nada. Ah, moedinha ali foi de dó. Eu fiquei com dó, Luiz. Obrigado. Quero roubar uma estrelinha. Ei, controle. Controle, controle. Que controle? Eu quero roubar... Você quer roubar um controle? Seu sujo. Ah, você tá amalditando meu controle, é isso mesmo? Não, você quer um sujo. Você tá querendo roubar um controle. Isso é muito feio. Oi. Vim te fazer uma vez. Ele enfrega a bunda na cara do Mario. Pronto, 21 moedas. Tá na promoção. Mas lembre-se, o Mario vai te odiar agora pro resto da vida. Fodendo, mano. Mano, agora tem mais um motivo. Esse jogo é basicamente vandalismo. Você tem que pegar a estátua do Bowser e quebrar com socos e chutes. Vou mandar isso pra vocês. Parece simples, parece simples. Calma aí. Minha voz mudou, releve. Posso quebrar primeiro? Ia quebrar de primeira, né? Atacar... Hooligan, hooligan, hooligan. Mais unido. Ah, conseguimos. Vamos ficar já. Ei, já. Interimente no crime. Eu acho que ele é forte, o Mario. Eu gostei. Ninguém é mais criminoso que eu. O Mario é criminoso. Ah, curto. Que isso? Ô, DK. Você quer saber? Nem pra mim. Calma aí, DK. Ô, DK. Eu sou o cara que fala muita coisa. Cara, eu tô chorando ela de vila, velho. Luigi. O que que aconteceu, Luigi? Fua. Fua, Luigi. Fua, Luigi. Tile Driver. Lá vamos nós. Ixi, Driver? Driver é do Playstation. É um joguinho bem legal. Provavelmente. Foca as pernas corredas do quebra-cabeça. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Vem, vem, vem. Eu tenho a bunda maior, mas ele tem a melhor força. Eu tenho a bunda... Eu tô com a bunda quadrada, brother. Acabou comigo. Mano, eu esponjo é da bunda quadrada. Valide. Valide. Aí, agora a sorte sorriu. Depende, né? Vai carregando. Esquece, esquece. Esquece. Eu fui o único que não joguei. Olha lá! Vira, vira, vira. Que isso? Por que? Sinto paz. 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 Falou em uma droga? Eu morri. Pera. 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 Ele vai aparecer quando eu tava rotundo, né? Então, gente. Então, gente. Eu vou me perrar, então vamos todo mundo perrar junto. Ô, no. Essa é a única maneira do limpo dessa... Tá fresquinho. De novo, esse leite tá esquisito, mano. Eu tô falando que esse leite tá esquisito. Ah, não, velho. Isso aqui é cachaça. Tá esquisito, leite. Roubado! 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 Eu... Eu vou ir pro ba... Oh, no. Oh, no. Fica pensando dentro. Ei, 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 ei. Aqui tem a segunda estrela, Son. Pera. Meu plano... Meu plano deu errado. Agora você vai encontrar com o Baza Junior, Son. Ah, que pena, né, Wary? Bem-vindo ao espaço do Bowser. Tá bonito, né, os PNG no fundo. Ó, vamos lá. Vamos começar o negócio. Eu espero que você goste. Ó, você vai pegar a minha roleta do Bowser. Pega na minha roleta. Ah, pega o quê? O quê? Estrela? É, é, é... Peraí que o Bowser Junior tá me chamando. Isso, concorda aí. Vai ter chamado a finteto melhor. Eu tô fudido. Agora vamos ver o que que tem no oeste aqui, ó. Tem farofa, tem areia, tem o bu... Tem o banco, não tem porra nenhuma. Wary, Wary, eu adorei seu plano. Adorei seu plano. Vai mais, vai mais, vai. Você pagou 60 dinheiro pro Bowser não fazer nada com a gente. Isso é muito... É muito honroso isso daí. Eu. Eu. Basicamente, isso daqui é o capitalismo. Você é a empresa e a gente é os funcionários, entendeu? Mario, Mario. Eu gostei, Mario. Mario. Aí, corre, capitalista. Corre, corre. A cara dele. Morreu. Olha o troço. Let's go. Super Mario Train. Uh-huh. Jogo chato, né, Mario Train? Tá jogo chato. De graça. Eu quero direitos iguais. Ah, droga. Tô aqui pra cantar pra mim, nome do meu pai. Agora deve... O cara foi gentil, quer? Ah, peraí. Não é não comprar a droga. Gente, não pule o texto do amiguinho, tá? Só pra avisar. Pularam o meu texto umas cinco vezes, não aguento mais. Você vai ter texto de novo, então? Cala a boca. Aguenta logo. Ó. Agora fala. Isso aqui vai causar problema em nome do meu pai. Agora me dá cinco moedas. Eu vou te dar igual de você. De lascar a pitico. A pitico? A roda do ônibus roda, 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 roda. Eu vou te dar cinco moedas. Bicho nojento. Ah, droga. Que isso? Nojento, você é mó burro, seu carro, você é burro. Ó, começa com você com B. Não, B, isso. Agora vai. Isso, no ritmo, ó. Let's go. Super Mario corta tronco. Mario e Luigi, vilais. Ai, droga. Peraí, peraí, peraí. Ai, ufa. Não tá indo. Ó o lag. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Não. Não acredito nisso. Mas eu. É, você lagou. Ó o L na sua testa de lag. L foi. Ah, finalmente. Aí, Toad, oi. Oi. Então, peraí. Ok, para lá. Essa vai ser minha voz nova, porque eu tô perdendo a minha voz. Eu sei, eu sei. Eu sei, brother. Ah, eu quero fazer uma estrela. Ah, eu quero. Beleza, toma aí, irmão. Valeu. Educado ele, né? Easy. Weehee. Ha, ha, ha. O que você quer hoje? Vai roubar o D.K. Ou vai roubar o Wario? Os dois tão facinho. Ei, deixa eu ver. Você já pegou de mim. Para, para. É, é verdade, verdade. O macaco chorou, então... Vai no Wario. Não vai roubar o nome. Ah, oi, Wario. Vamos ver se você é bom de Mesh. Ele é ruim de Mesh. Ele é muito ruim de Mesh. 21 moedas no papo. Não, não. Gente, eu bastei muito, mas é muito difícil. No papo. Alguém, eu disse o contrário. Garantido. Ah, é? Então, então... É, você quer roubar do Mario, do D.K. Ou do Wario? É muito assustador. O que é seu Mesh? Rouba do Mario, mano. Não, não, não. O que é isso? Sai, sai. Ah, ele não prestou atenção. Peguei 21 moedas. É muito dinheiro. Não importa. Esse jogo rola muito. Hexagon! Ih, meu dinheiro. Meu dinheiro. Você usou meu dinheiro para isso. Oh, Luigi. Peguei emprestado. Ai, vagabundo, velho. Se você tiver 50 dinheiros, você rouba estrelas. Se você quiser segurar ele para ter mais dinheiro, você pode roubar estrelas. Oh, banana. 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 Seria o Bruno de dois caras numa moto no mundo do Mario? Sim. Exatamente. Gente, se afasta. Ele não consegue acertar todos nós. Ai, meu Deus. Eu não consigo me afastar mais que isso. Eu não. Ufa. Luigi. Pô, velho, não me deram nem tempo de ler o que dá para fazer. É, e ainda é culpa minha. Eu não apertei nada. I'm gonna fly for you. Ai, eu... Ui. Vagabundo. Vagabundo. Não, ele pode colocar dentro. O Mario tem mais e eu preciso. Mas o Mario só tem 17. Isso é muito maldade. E... Oh, de novo. Puta que pariu. Sai. 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 Ai, que inferno. Ah, eu vim só com 17. Agora eu estou mais perto de 50. A culpa é dele que ele tinha pouco. Ah, vai dar bosta. Ah, vai dar bosta. É, vai dar bosta. É, vai dar bosta. É, vai dar bosta. É, vai dar bosta. Ah, oi. E aí, vai dar dinheiro. Me dá. Olha só. Me dá. Muito bom. Adoro quando a maldade volta instantaneamente. Oi, de caramba. Deboce um karma, né, bro? Eu manchei pra caramba. E deu vídeo de novo. 20 moedas. E olha só. E olha que hoje eu estou trabalhando pouco. Porque hoje é domingo. Oh, 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 Camila. Batatinha frita. Ai, caralho. Oi, não, não. Eu estou todo mundo. Eu estava escondendo. Oh, não. Mamma mia. Ai, fui. Vamos virar tudo comida cheia junto. Mais uma vez, empate. Incompetência coletiva. Que delícia. Eu vou tirar 10. Estou vendo. Estou aqui para causar problemas em nome do meu pai. Agora me dê 5 moedas. Na boa, velho. Esse jogo me odeia. Ele me ama. Jornalmo, Zeca. O Mario já vai junto. Eu estou aqui para causar problemas em nome do meu pai. Ah, acima os braços. Tá alto. Tem que também ter 5 moedas. É, e fala para ele enfiar 5 moedas no rabo. De novo? É, Mario. Pelas bolas. Pelas bolas. Eu gostei também. Não, a sua está feia. Esse jogo provavelmente vai acabar em jogo de novo. Não, 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 não. Não, não, não. Vamos tocar. Não. Tu caiu sozinho, Mario. Sua bola é fraca. Para de falar da minha bola. O Guga estava falando que o Zelda estava com um design de jogo ruim. Isso é um design de jogo ruim. De novo? E aí, eu falei. Gente, quando vocês amem o Balgó, focam o inimigo, né? E os caras gostam. E aparentemente os caras gostam de um minigame. Então, pois é. Não. Deca, se prepara. Se prepara. Se prepara. O Mario vira para o Deca. Deca, se prepara. Tá calmo. Não, Deca. A gente é um time. A gente é um time. Ah, é time. Não, Deca. Mizuni. Mizuni. Ok. Mizuni só. Tá em terceiro. Deca, em último. Eu quero que o Mario se foda. Vamos prever o futuro agora. Eu acho que o Mario vai ganhar. Eu acho que o Mario vai ganhar. Sim, ele é o aniversariante. Ele é o aniversariante. Um jantobrado para seis moedas. Ou seja, se você cair no azul, você ganha cinco. Se você cair no vermelho, você perde cinco. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, mas não acabou. Isso aí não está com o cara de minigame. Então é isso. Tchau. Ela quer ir embora. O Toad só quer ir embora. Ela quer ir embora. O Toad só quer ir embora. Tá difícil, Toad. Tchau. 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 Passa o texto. Passa o texto. Tô cansado. A gente se lascou nessa, hein, Mario. É culpa sua. Você que atirou de volta. E não era para virar de volta? O que era para eu fazer? O Luiz ganhou alguma coisa. O Luiz ganhou? E vai chover. Vai chover. Vai chover. E fazer o quê? A linda montanha para brincar. A mamãe do... Quá, 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 quá. Aê. Droga. Conseguiu o Master Hand. O Master Hand? É crazy quando você deram da mão. Você é crazy quando você deram da mão. É crazy. Dois. 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 DK, vai tirar um. 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 É o seguinte. É o seguinte. Um, 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 um. Ih, 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 ih. Vai tomar no... Wifi. É só uma chance. Valeu, gente. Valeu. Não é possível. Valeu, gente. Valeu, valeu. Valeu. Adorei. Ó, DK. Não, não. Pera, pera, DK. Pera. Eu vou ser legal com você. Porque isso não quer dizer que eu tô querendo fazer com que você não roube uma estrela depois, tá? Eu vou pagar... Eu vou pagar 20 no leitinho porque aí você não precisa passar na bossa júnior. Olha que legal que eu sou. Ok. Ih, ó, no. Olha, porrada. É hora do duelo. É hora do duelo. Eu quero ver quem que é o melhor doeste. Pera, pula, pula, pula. É, pula, 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 pula. Primeiro ganha. E é isso. O S. O S é start, burro. Aqui, ó, vamos lá. Eu quero um jogo limpo, hein? Três, dois, um. Foi! Não, eu falei jogo limpo. Você apertou demais, ó. É no gol, hein? É no gol. Três, dois, um. Caramba, macaco. Como é que você não entendeu a regra? Você perdeu. Você perdeu, macaco. Luiz Javita. Chiqueira no ouro, hein? Chiqueira. Não, eu falei no vado. Não seja burro. É Godzegomba. Ah, velho. Ah, oi, Luiz. Estava esperando esse momento. Você vai roubar a estrada de quem? Pega do Hário, que ele vai te odiar. Vou fechar o olho. Ah, sei, sei. É sempre esse papinho de fechar o olho. Fala que logo isso que é. Se cair no viewmap, eu acho engraçado. Se cair no viewmap, foi de quem? Não. Nem sei. Isso, Duário. Eu falei que... Gosto. Eu falei que foi de olho fechado. É. Agora o Hário pode estar no limite da sua insanidade. Você vai fazer que nem eu, você vai ser um covarde. Eu aprendi... Eu aprendi... Eu te dei leitinho, hein? Eu te dei leitinho. Eu aprendi... É isso, Mário. Eu te dei leitinho. Eu aprendi com o Loki. Nunca se deve confiar no deus das mentiras. Ah, lá vai, ó. Lá vai. Ah, não dá pra confiar no macaco. Eu te dei leitinho, brother. Leitinho? Eu te dei leitinho. Falta o biscoito. Ah, vá se lascar. Ai, que macaco. Ai, eu tô puto com esse macaco. Eu aprendi com o Loki, já disse. É que o mal é Loki. Eu vou te dar um Loki pra você ver. Um Armilok, talvez. Um Jablok. Então. Vagabundo, mano. Ó, não peida, Wari, senão vai dar ruim aqui. Vou peidar. Ele tá na minha frente. Para com isso. Aí, droga. Pula, pula, pula. Aí, foi, Gabo. Filha da pula. A corda zoou. Seguinte, 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 seguinte. Não, calma. Ganhou o cacete. Vem, Crise. Vem, Crise. Vem. Alguém me somou, alguém me somou. É hora do duelo. Ô, DK, você roubou a minha estrela. Ah, eu não posso apostar a estrela? Ah. Ah, que jogo covarde. Eu queria apostar a estrela. Dessa vez, você vai dar um tapa na boca. Dessa vez, você vai tomar um tiro no rabo. Vagabundo. Três, dois, um, go. Tome. Vai se lascar, ô. Meu plano foi pro espaço. Agora já era. Ah, foda-se. Vai pro Mario Galaxy? É, foi pro espaço. Eu acho engraçado. O Luigi começou horrível. E eu que tá ganhando agora. É o que eu falei. O que eu tinha falado lá no começo? Ó, é o seguinte, Wario. Eu acho que você tem que pegar a estrela de volta do Luigi. Eu acho. Mario, Mario. O que que é? O que que é? É, mano? Só pra Nintendo. Quem? Quem foi aí? Ah, vai se lascar, vai. Aí, olha. Todo mundo atropelado. Eu tô bravo. ai olha que porra cara ele morreu DINHER caraca irmão que o incho do morango esta com o juiz eu digo eu não importa Eu tô falando, cara, mesmo com esse que o Luigi. É, na verdade, acabou, brother. Ai, meu Deus, isso tá dos penais. Minha voz já tá estranha, esse ponto. Gente, não me corrija. É, então, ó, o Luigi tá com duas roubado. Roubado. Esse aqui que eu sei que ele tá mais ou menos no jogo, ganhei um. Ah, não, 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 não. Ah, não. Eu quero o VAR, eu quero o VAR. Pode ser. Porém, eu ia dizendo. Deixa o Toad falar. Ah, que absurdo. Fala, fala, Toad, fala. Estrela acontecendo. Estrela acontecendo. Ah, não, não. Ah, minha chance. Problema, problema, o Bowser chegou. O quê? É bom, meu, seu gelo. Aqui, ó, vai passando. Que banco Itaú comigo é assim, ó. É só saque direto. Ah, quem que tá aí? Graças a Deus, é você. Puta, deputado Luigi, não. Que merda é essa? Vai dar um filho. Meu Deus, você tá me sendo feliz. Vamos ver, Luiz, se você consegue dar gancho no meu shield. Tá lento, né? Muito lento. O quê? Acho que eu errei. Ai, droga. O matchup é ruim pra mim. GG, Izzy. Obrigado. Você me deu um vídeo sobre isso. E você realmente foi muito bom. Acerve, a Deus é uma estrela. Pare de pular meus diálogos. Não fui eu. Roubado. 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 Eu não quero falar. Você quer combinar um assalto. Eu quero combinar um assalto. Não quero mais. Mário, Mário. Eu. E Mário. Vai se ferrar. Vai se lascar, Luiz. Vai. Ah, pelo amor de Deus. Eu estou me tomando com o zinete macho. Lá vai ele. Quando o Luiz estiver dormindo, você vai lá. Aí sabe o que você faz? Você dá um peido na cara dele. Aí não, né, bro? Aí não. Olha o decor. Olha o decor. Pra agradecer a todo mundo que apareceu, porque eu não falei, né? Mas essa live aqui é pro aniversário do Dandark, né? Meu? Nossa, Mário. Obrigado. Nossa, assim de surpresa. Uau, não esperava. Que incrível. Então, a gente... Quase que a gente estivesse no nome da live. Então, pois é, né? Muito obrigado por ter aparecido. Essa foi uma live especial. Eu sinto que eu fui roubado. Mas o importante... Eu também fui roubado. Como sempre, o importante é a amizade. Eu tô falando... A amizade vai ter... Eu tô falando da boca pra fora, tá? Porque eu tô puto. Eu tô muito puto com a Camille. Nunca mais chamo esse macaco. Nunca mais. Cadê a música de Parabéns da Xuxa? Parabéns. Não, mas ó, é o que eu falo. Agradeço todo mundo. Gente, brigadão. O Mário tá puto agora. Acho que ele nunca mais vai fazer um negócio desse. O Wário também tá puto. O Wário tá puto. Mas de verdade. Não, independente do jogo, se o Wário não ganhou, ele tá puto. Sim, isso é verdade. E assim, independente dos resultados, eu fiquei feliz que vocês vieram. Fizeram a massa graça. Então, muito obrigado. Vai render highlight. Teve bons highlights aqui. Vai render highlight a piada interna de pular o meu tempo. Pular o meu tempo. Ou é, gente. Vocês não têm paciência pra ler. Vocês não têm paciência comigo. Realmente.